O meu pai, com uma oficina no fundo de casa, na lateral na verdade, ele sempre foi um apaixonado por carros antigos, assim como o meu avô. E aí nasceu a RestauraCar, então a RestauraCar, ela sempre foi uma oficina de restauração de carros. Em 93, eu, maior de idade, trabalhando com o meu pai aqui na oficina, mas só auxiliando, né? Nunca fui um cara que não aprendia a fazer fundaria, não aprendia mecânica, nem pintura, nem nada. E aí galera, tudo bem? Sou André Taqueda, tenho 44 anos e sou um dos proprietários da RestauraCar, uma empresa especializada na restauração de Volkswagen. Hoje, vou contar um pouquinho da nossa história, uma paixão pelos Volkswagen a ar. Vem comigo! Tchau! 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 E aí galera, tudo bem? Eu sou André Taqueda, tenho 44 anos, sou um dos proprietários da Restauracar. A nossa empresa começou no final da década de 90, meu pai com a oficina no fundo de casa, na lateral na verdade, ele sempre foi um apaixonado por carros antigos, assim como o meu avô e eu acompanhando eles, aprendi a gostar, participava já de alguns eventos e tal, e meu pai na necessidade de manter os carros, ele, o cara com facilidade, com um dom para mexer, para fazer, então ele cuidava dos carros deles aí no fundo de casa. Então tinha uma estrutura ali, uma oficina, e aí foram aparecendo uns trabalhos, ele era de outro ramo e começou a pegar uns trabalhos assim de conhecidos, tal, para fazer. E aí nasceu a Restauracar. Então a Restauracar, ela sempre foi uma oficina, né, de restauração de carros e em 93, eu, sou da maior de idade, trabalhando com meu pai aqui na oficina, mas só auxiliando, né, nunca fui um cara que não aprendia a fazer fundaria, não aprendia mecânica, nem pintura, nem nada. Eu gostava mais nessa relação de procurar uma peça, comprar, né, trazer, revender, e aí eu tive a oportunidade de comercializar umas peças para a Fusca, né, eu comprava esses itens para o meu carro, né, que era um Fusquinha 54, na verdade um segundo carro que eu tive, ganhei do meu pai com 18 anos. Meu primeiro Volkswagen mesmo é uma Carmaguia 1970, eu ainda tenho esse carro, meu pai ganhou do meu avô com 15 anos de idade e meu pai me deu com 15 anos também, tá, esse carro tá parado há um tempo, mas é um projeto que eu vou tá retomando. E aí, eu comprando umas peças, uns produtos importados e tal, os amigos, né, clientes da oficina aqui do meu pai começaram a me pedir. E aí eu tive uma oportunidade de conhecer uma importadora de peças, né, que o meu amigo Luiz Fernando, do Bacejo, me apresentou, e aí eu comecei a comprar essas pecinhas e começar a revender. Teve início também a feira de carros antigos, né, o pessoal aí deve lembrar, o pessoal de São Paulo, no estacionamento do Pacaembu, do estádio, né, na Praça Charles Miller, e lá eu comecei a levar essas pecinhas pra vender. Então, onde eu tinha contato com muita gente, já conhecia algumas pessoas dos clubes, né, já tinha fundado também, junto com os outros amigos, o Fusca Clube de Mogi, e aí a coisa foi crescendo. Então, a Restauracar, além da oficina de restauração, entrou pro mercado de peças também. E, então, essa cena do Hercule já vem de, antigamente, já tinha muita gente boa, né, no ramo. Eu tive a oportunidade, assim, o prazer, o privilégio de ter amizade de muita gente antiga também. Foram me passando informações, e aí o gosto, né, a paixão mesmo pelos Hercule só foi crescendo. E, depois, eu ganhei minha grana aí, meu dinheirinho, tive a oportunidade de comprar uma Brasília, em 1980, que já era da família, comprei de um tio meu, que me ajudou também na oportunidade lá. E, então, sempre tive esses carros, né, na minha infância, meu tio tinha uma Brasília também, me emprestava, uma Brasília toda equipada, bem bacana. E, aí sim, começou a história. E, aí, a gente sempre fazendo os eventos, comercializando as peças, tal, levando. Eu sempre gostei, também, na parte de preparação, né, de motorização, tal. E, a gente começou a revender, também, peças pra preparação, né, de motores. Especificamente, mais pra carro de arrancada. Então, a gente entrou, também, na linha de Volkswagen AP. A gente ainda vende, até hoje, essa linha de equipamento. E, aí, a gente se manteve no mercado. Fizemos parcerias, aí, com grandes marcas, né, fabricantes, nacionais e internacionais. E, aí, estamos, aí, trabalhando, ainda, bastante. É, a oficina, também, funcionando, aí, na restauração, customização. Mas, a gente, também, especializou e ficou focado, mais, nessa linha dos Volkswagen. Né, então, é... Desde sempre, trabalha meu pai, responsável pela oficina. Ah, eu cuido mais na parte das peças, né. Minha irmã, Adriana, cuida da parte administrativa, aí, do escritório. O Anderson, meu irmão, cuida da... Da loja, também, da parte do e-commerce. Né, e tem o Ivan, também, o Manabo. É... Trabalha, aqui, com a gente, também, na venda das peças. Atendendo o pessoal do mercado, mais, de preparação, aí, de performance. Então, assim, com a Restauracar mais estruturada, assim, a gente... Como a gente tem essa paixão, não é só o lado comercial, também. Mas, a gente tem alguns carros, assim, que a gente tem na coleção, né, quer dizer. Não considero um colecionador, mas um aficionado. Mas, a gente tem alguns modelos, assim, bem bacanas, que a gente não vê oportunidade, assim, de vender, nem nada. É carro pra gente curtir mesmo e ter, né. Eu tenho essa carmanguinha que eu citei pra vocês, que foi o primeiro carro... É o primeiro carro, né, que eu ganhei com 15 anos. Então, foi feito, já fui na ria desse carro. Tá muito tempo feito, mas é um carro que tá parado. Mas, eu vou retomar esse carro. É... Finalizar ele, pôr pra rodar. É um projeto do Uncau Luke, né, década de 80, 90. Quero fazer ele. É... Porque a gente vai adquirindo outros carros e é sempre assim, né, cara. Nunca tem grana sobrando e tal. Então, vai comprando outro, mas não finaliza o que tava no projeto. Então, vai deixando de lado. Mas, agora eu tenho esse compromisso aí. Eu quero fazer essa carmanguinha aí, porque... É um carro muito legal. Foi meu carro de... Que ia pra escola, depois pra faculdade, ia pra balada, ia pros eventos. Então, é... Acho que eu devo muito a esse carro aí. Então, eu quero fazer ele. Eu tenho um Fusca também, um 1954, que eu ganhei do meu pai, né. Já comentei com vocês aí. É esse carro que eu comprava os acessórios importados, alavanca. Coloquei um kit turbo nele, na época, com motor a ar mesmo. Foi um dos... Acho que o primeiro carro aqui da região aqui, ó. Motor a ar turbo. É... Então, um carro que virou referência, assim, com relação a acessórios e tal. Foi aí que deu o start pra eu poder comercializar essas peças. Então, esse carro também eu tenho ainda. Vou colocar também pra rodar, né. Então, vocês veem que são vários projetos, né. Mas eu acho que vai dar tempo aí, no longo da vida. E... Depois eu tive uma relação com as Kombis. Né. Gosto bastante. É... Eu tenho uma Kombi 1966, luxo. Bem legal. O carro hoje tem 50 mil quilômetros originais. Tem pintura original. É... Um carro baixinho, com as rodas e tal. Bacana. Eu tenho uma Kombi furgão 1950, né. Uma Bandor. É... É um carro bem... Bem raro também. Adquiri de um amigo do Rio de Janeiro. Esse carro veio original. E... Mandei lá pro Catraca. Fez a suspensão. Colocou as rodas. Fizer um motorzinho melhor. Bem legal também. E... Eu tenho uma outra Kombi picape 1954, toda restaurada. Também a gente acabou customizando ela. Colocamos umas rodas. Fizemos uma suspensão. Sempre no estilo assim, cow style e tal. Que eu gosto bastante. E... Por último... A última aquisição. Uma Kombi picape. 1954 também. Uma Bandor. Esse carro foi um achado. Né... É... Na cidade de São Caetano do Sul. Tem um vídeo aí também no YouTube do resgate dela. Né... Os amigos do Sampa Kombi Club que me ajudaram. A... O Edu Getrade me ajudou a comprar esse carro aí. E... Ela como tá numa parte da tal. No estilo mais hotlook. A gente também fez suspensão. Colocamos umas rodas e tal. Ficou bem legal. Então... Fora isso aí. Nós temos... Eu tenho uma Porsche 911. Né... Uma Targa. Ano 71. Esse carro tem há 15 anos. É... A gente colocou esse carro... Esse carro ficou... É... Ficou parado a última vez por 8 anos. E a gente colocou ela pra rodar agora. É... A gente tá com um projeto também. Estamos restaurando uma... A Porsche 356. Ano 63. Então... É isso. Esses são os carros aí que a gente tem. Os carros que a gente tá... Tá fazendo aí. E logo a gente vai tá... Tendo a oportunidade de tá mostrando pra vocês. Então... Essa relação com os carros Volkswagen. Assim... É uma paixão bem... Antiga, né? Tenho várias histórias. Bem legais. É... Me sinto um cara assim... Realizado, cara. Bem honrado. Eu acho que é um... Dentro do... Do mundo do automóvel. Né? O automóvel antigo. E também em específico... A linha de Volkswagen. O cara é muito legal. Tá? Já tive a oportunidade de fazer viagens pra fora. Eu acho que isso aí... Você fala dos carros que você tem. É... Pra qual finalidade você tá... Chegando no... No país, né? Seja na... Na América ou na Europa. Se você falar que tem um Fusca. Tem uma Kombi. Cara, é incrível. É... Universal, cara. A pessoa já... Sabe? Te abre as portas. Te recebe bem. Sabe? É... Tenho certeza aí que você aí... Que acompanha o canal do... Do Marcos... É... Sabe o que eu tô falando. Entendeu? É... Já teve essa oportunidade. Abrem as portas. Cara, é muito legal. E aqui também... Eu fiz várias amizades. Então... Pra mim é muito satisfatório. Cara. É uma verdadeira paixão. Tá? Não só levando pro lado comercial. Então... E... Levando pro lado comercial. É... Que bom que eu tenho esse... Privilégio de poder trabalhar com o que eu gosto. Não é? E... A nossa família se sustentar em cima disso aí. Né? Minha irmã gosta. Minha irmã gosta. Minha esposa gosta. Me dá uma força. Meu filho gosta. Apoia também. Entendeu? Aprendeu a gostar. Então... Meu pai... Né? É... Vive isso aqui também. Se dedica. Trabalha muito bem. Então... Tudo isso aí é muito saudável. Assim. Pra gente. Pra nossa vida. Então... É isso, cara. A gente... Nunca fui um cara rico nem nada. Mas... É... Rico... Financeiramente que eu falo. Né? Mas eu acho que... Pra gente trabalhar com isso aí. Isso aí que é o que faz a gente... Viver. Dá uma moral pra gente. Faz a gente se sentir... Um... Rico, né? Um poder assim com... Com saúde. Tá? Então... É... Espero que a gente... Possa se falar mais. Tá? Eu... Tô aqui... Tenho o Instagram. Tenho... Contato aí. WhatsApp. Nós temos o nosso canal no YouTube também. Da Restauracar. Né? Que é o RKR Lifestyle. É... A gente... Tem a ideia assim. De tá passando isso aí pra vocês também. Tá? E ficar à disposição, cara. No que a gente puder... Auxiliar você no seu projeto. No seu sonho. É... Conta com a gente. Tá bom? E... Pra finalizar, sim, cara. Agradecer... Né? A oportunidade e o convite do Marco Botelho. Tá com um canal muito legal. Né? É... Bem voltado a... A nossa área aí dos Volkswagen Hercule. Que eu acho sensacional. É... Estamos... Estávamos e estamos precisando disso. Né? O Marco... Pô... Parceirão nosso aí... De muitos anos. Teve até aqui... Fez o convite aí... Pra gente poder estar gravando... Passar alguma coisa pra vocês... E... Fiquei muito feliz, cara. Bem honrado. E eu quero estar... Contribuindo aí... Com o crescimento do canal. Tá? De alguma maneira. Então... Boa sorte a todo mundo aí... Ficou à disposição... Tá? E... Contem com a gente. Valeu. E... Curtam aí, né? Insista e acompanha o canal do Marco Botelho. É... Sempre com conteúdos bem... Bacanas. Um cara que também... Respira aí... Os Volkswagen. Principalmente os Hercule. Né? E... Dá um like lá. Acompanha ele. Valeu. Tchau, 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 tchau.